O que é isso? Aprende o primeiro Música Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava as cores E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que sua filha eu fiquei sofá Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Esta dor tão doida não doia assim Agora deixo uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava as cores Que hoje na memória eu guardo isso aí de volta Porque naquela mesa ele juntava a gente E contava contendo o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que sua filha eu fiquei sovando E eu não sabia, eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa no jardim Se eu soubesse quando dói a vida Esta dor tão doída não, não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele Está a doer em mim Está a doer em mim